Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Hoje você é o nosso convidado para dar uma volta, para conhecer os recursos, as tecnologias do Atros 2651. Eu estou aqui com o João Moita, o embaixador da Voz das Estradas. Tudo bem, João? Tudo bem, e você, cara? Tudo tranquilo. Beleza, vamos então dar uma volta aqui no nosso Atros 2651, enganado no bitrem com 57 toneladas. Isso aqui você vai sentir ao vivo agora, como conduzir corretamente o Atros. Vamos nessa? Vamos embora, então vamos lá. A gente já vai valendo a partir de agora, conhecer mais do caminhão, conhecer mais das dificuldades que o caminhoneiro, que o motorista encontra também em seu dia a dia. É, sair de primeira, né? Que ele seleciona a marcha para sair. De primeira jogou já a terceira. E vamos nessa, sempre automatizado, tá? Sempre automatizado, desculpa. No manual, algumas vezes, né? Dificilmente você pôr no manual. Sempre deixa no automático que é melhor, né? João, já vou começar logo, vou fazer uma pergunta. É que a novidade do momento, o senhor passa a ser embaixador, a voz da Mercedes-Benz nas estradas. Como é que está essa nova função, essa nova atividade, depois de mais de 50 anos de experiência? Então, essa nova função, o que eu posso fazer? Eu vou ser a voz do motorista aí nas estradas. Tudo que o motorista tiver dificuldade ou alguma coisa que ele tem que apresentar para a Mercedes, eu vou ser o portavoz dele, você entendeu? Então, eu vou pegar nas estradas o que ele tem e trazer para dentro da Mercedes. Nesse seu dia-a-dia, nessa sua experiência, o que é que o senhor nota hoje que ainda está faltando, que poderia já ser aproveitado para trazer para dentro da fábrica? O que é que a fábrica pode estar oferecendo para o caminhoneiro ainda, apesar de tantos recursos que a gente já vê aí no dia-a-dia? Olha, no dia-a-dia, a Mercedes sempre procura trazer novidades, ou para o motorista, né? Ou então para o cotista, ou para o empresário. Você vê que a Mercedes tem aquela frase, casistrado atual e a Mercedes-Benz ouro, né? E agora ela inovou mais um, que seria o embaixador da voz das estradas. Perfeito. Então nós vamos colher as informações que o motorista tem e trazer para dentro da Mercedes. Olha como isso é bom. O João hoje já dirigiu com treino de açúcar, né? Transportou madeira, ardosa, combustível. Nessas cargas aí, nessas operações, qual é o que o senhor considera que exige mais do caminhão, que tem um risco maior, que precisa de mais recursos, mais tecnologias? Eu acho, todas as cargas são perigosas, né? Mas tem, o que não é o combustível? O combustível é perigoso. Ele estando carregado não é tão perigoso. O perigoso nele é vazio, né? Então o transportador que vai transportar vazio, que é perigoso. O combustível estando carregado, você pode pôr fogo em cima, que não tem perigo, que ele vai queimar ali. Com cobertor, com coisa, você apaga aquele fogo. Sim. Agora o vazio não, o vazio ele dá explosão. Isso é perigoso. E uma carga perigosa também, que eu achei que eu puxei muito, foi o figurífico, né? Que é o boi pendurado, né? Aquele é um perigo nas estradas, onde você fazia a curva e tal. Mas todas as cargas são perigosas, não tem nem dúvida. Algodão, puxa algodão, pega fogo, né? Então todas as cargas são perigosas. Perfeito. Esse é o dia-a-dia, a gente tá acompanhando um pouco. Hoje o Mecânico Online veio até São Paulo, foi na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. A gente tá conhecendo um pouco do que é o dia-a-dia do motorista de caminhão, que ainda tá tendo uma oportunidade melhor, porque tá num caminhão só, né? Com certeza. Que tem todos os recursos de tecnologia que você vai acompanhar, não só nessa matéria, mas nas matérias seguintes. A gente vai mostrar os recursos, as tecnologias que tem no caminhão, que muitas vezes a condução dele é bem mais fácil até mesmo do que no automóvel. Mas nessa vida de caminhoneiro, nessa vida da estrada, questão da segurança, o que é que a gente observa? Por que tá tudo tão inseguro no Brasil? Como é essa vida de vocês aqui no dia-a-dia, considerando a insegurança, de certa forma? É, veja bem, é meio difícil, né? Você anda no fio da navalha também, né? Mas isso é... a polícia rodoviária tá aí, dentro do centro em cima dos... desses problemas que tem, assalto de caminhão. Mas é na cidade, né? Consciente, principalmente em cidades grandes, né? Mas a gente vai levando, né? Que sempre teve também, né? Mas a gente vai tirando de letra, né? Vai resistir. Na próxima matéria, a gente vai falar das tecnologias desse caminhão que a gente tá andando aqui, o ato dos 2651. Eu continuo destacando aqui o João Moita como embaixador da Voz das Estradas, desse trabalho de relacionamento da Mercedes-Benz para os motoristas, para aproximar mais com os motoristas. João, pra entrar em contato, o senhor tá na ponta, eu já ouvi, você vê aí que ele não para. Tem o WhatsApp, ele tá colocando agora o número, mas você também vai mandar aí, tá com dúvida, tá com pergunta? Vou passar o WhatsApp agora, tem ele direto aí na tela, você também vai enxergar mais mensais aí, viu, João? Eu também. Ou então é nas redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões, né? Entra e fala comigo lá nas redes sociais ou então no WhatsApp. No WhatsApp eu vou responder tudo que você precisa aí. E tem até o endereço de e-mail, então é isso que você tá vendo aí na tela. Pode mandar, o que for mais fácil, vamos dar trabalho, né? O João já tá aqui na estrada hoje, mas se você tá com dúvida, tá querendo saber mais dos modelos, das tecnologias, pode entrar em contato, que com certeza não só ele, mas toda a equipe da Mercedes vai estar disponível pra dar esse apoio. Isso aí é um prazer ajudar vocês, né? Que eu sempre tive essa dificuldade e nunca teve ninguém pra olhar pra nós. Agora tem. Então vamos mandar um zap aí, vamos entrar nas redes sociais, que eu tô aí pra responder pra vocês. Perfeito. A partir de agora, a gente termina por aqui e a seguir tem uma matéria só sobre as tecnologias e recursos desse caminhão aqui do Acros, a linha TOC que a gente tá avaliando aqui em São Paulo. A partir de agora, a gente tá avaliando aqui em São Paulo. A partir de agora, a gente tá avaliando aqui em São Paulo.